McLaren Honda pode estar voltando e sim, está no The Race, você já deve ter até visto aí o pessoal comentando e nós temos alguns pontos importantes para falar, então fique até o final porque existe uma lógica nessa história. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, antes de conversarmos sobre os pontos, vamos ao que o The Race, que é o autor da matéria, o jornalista Scott Mitchell Malm, fala basicamente o seguinte, a McLaren e a Honda estabeleceram contato inicial sobre a possibilidade de se reunirem na Fórmula 1 e ambos estão avaliando suas opções para as regras de motor que serão implementadas em 2026. A McLaren e a Honda já haviam trabalhado juntas durante o início da era híbrida, de 2015 a 2017, mas encerraram prematuramente o acordo devido a problemas de desempenho e confiabilidade do motor, que causaram tensão entre as partes. A Honda forneceu os motores para as equipes da Red Bull, o que levou ao título consecutivo da Red Bull e do Verstappen em 21 e 22. Atualmente, as conversas sobre uma possível reunião da McLaren Honda em 2026 estão em fase inicial. Enquanto isso, a Honda está avaliando sua disponibilidade para fornecer motores sob os novos regulamentos da F1 e com quem fazer parceria, enquanto a McLaren decide se continuará como cliente da Mercedes ou procurará um novo fornecedor. Em 2020, a Honda decidiu encerrar oficialmente sua participação na Fórmula 1 no final de 2021 para concentrar recursos em tecnologias verdes para seus negócios automotivos, mas concordou em continuar fornecendo motores para o grupo Red Bull até o final de 2025. A Honda, que havia decidido oficialmente encerrar sua participação, mudou de ideia devido a uma mudança de CEO e ao sucesso alcançado com a Red Bull. A empresa registrou oficialmente seus interesses nas regras de 26. A nova regulamentação dos motores da Fórmula 1 é alinhada às metas de neutralidade de carbono da Honda com a incorporação de combustíveis 100% sustentáveis e sintéticos em sistemas híbridos e aumento na produção de energia elétrica. A Honda registrou oficialmente seu interesse nas novas regras na FIA, tornando-se um dos seis fabricantes participantes nas discussões para ser um fornecedor de 2026 a 2030, juntamente de Red Bull Ford, Audi, Mercedes, Ferrari e Alpine, que está mudando aí o motor Renault para Alpine. Embora a inscrição na FIA signifique apenas envolvimento nas discussões, todos os fabricantes mencionados, exceto a Honda, já confirmaram sua participação. A Red Bull também estabeleceu a Red Bull Paritrans como seu parceiro de longo prazo, uma vez que a Honda parecia não ser capaz de garantir sua participação futura. E esse detalhe citado na matéria é muito importante porque nós já vamos falar sobre ele. Voltando para a matéria, a Red Bull, investindo pesadamente na construção do seu próprio motor, exigiu termos rigorosos para continuar a colaborar com a Honda. A Honda não respondeu a tempo para a equipe Red Bull, então esta anunciou seu acordo com a Ford para as regras de 26. Como a Honda registrou seu interesse nas novas regras, é provável que esteja buscando outra equipe para construir um motor, ou seja, ela já sabia da Ford. Equipes independentes como a Williams também foram mencionadas e um acordo com a McLaren seria surpreendente, considerando o fim da parceria anterior. Zac Brown da McLaren afirma que está feliz com a Mercedes, mas também sabe que é muito melhor ter uma fabricante por trás, você ser um fabricante de motores e não negou, pelo menos na matéria, o envolvimento com a Honda. Muito bem, essa é a matéria do The Race, ela passa basicamente por esses pontos, ainda cita que McLaren e Honda não conseguiram polis, podios ou vitórias na última parceria que tiveram na era híbrida, então basicamente nós temos um resumão de tudo o que aconteceu. Vamos aos pontos principais que eu sei que isso é o que mais pega para muita gente, principalmente quando a gente tem muita notícia rolando sobre a Fórmula 1, o pessoal às vezes não entende o que é rumor, como separar rumor de algo que realmente pode acontecer. Essa matéria do The Race, mais uma vez assinada por Scott Mitchell Malm, é por enquanto um grande rumor. Eu não duvido que as reuniões estejam acontecendo, mas aí você pergunta como é possível a McLaren e a Honda estarem novamente conversando, sendo que acabou mal a última parceria. Basicamente a Honda agora tem bagagem, tem estrutura, tem conhecimento para fazer um motor de alto nível. A McLaren anteriormente na parceria de 2015 apostou na Honda, mas era uma Honda crua, uma Honda que não tinha conhecimento, uma Honda que estava começando atrasada no híbrido e por isso acabaram ficando para trás. Agora não, o cenário é diferente, a colaboração parece que será diferente, a chefia na McLaren mudou, a Honda também está diferente, a capacidade da Honda está muito melhor do que era há um tempo atrás, então as conversas estarem acontecendo não surpreendem. Existe também uma outra matéria falando sobre quatro possíveis equipes que estariam com a Honda, falaremos disso num outro vídeo, mas eu quero que você entenda que essas conversas iniciais já devem estar acontecendo com todas as equipes que não são fabricantes, ou seja, estamos falando de uma Williams, de uma Haas, de uma Aston Martin, de uma McLaren, toda equipe que não é uma fabricante, a exceção da Alfa Romeo Sauber, porque a Sauber já está acertada com a Audi que vai fazer o seu próprio motor, todas elas têm espaço ainda para ter a Honda como parceira, e para a Honda seria excelente. Nós temos várias empresas listadas para o regulamento de 2026, e a Honda com certeza não vai ficar de fora, pelo simples fato de que quem conseguir a Honda vai ter basicamente a mesma coisa que uma equipe de fábrica, já que a Honda vai trabalhar exclusivamente para aquela equipe. Portanto, o cenário mudou, o cenário não é mais o mesmo de oito anos atrás, por exemplo, quando teve a parceria Honda-McLaren. Agora a Honda está madura, tem um motor forte junto da Red Bull, e agora ela já tem toda a base estabelecida para esse regulamento de 2026. Ela vai começar junto de todo mundo, não vai chegar atrasada, a Honda já tem o conhecimento, foi campeã, tem vencido corridas junto da Red Bull, que o motor ainda é Honda, só foi rebatizado, mas ainda é Honda. Esse é o cenário ideal que a McLaren espera, e o Zac Brown está ajeitando a casa. Ele está mudando as peças da McLaren, você vê que a McLaren é a equipe com mais patrocinadores, a McLaren é a equipe que está buscando mexer na sua dupla de pilotos, a McLaren é a equipe que vem fazendo um trabalho de formiguinha para arrumar a casa, também nas suas instalações, não é uma equipe que está parada, é uma equipe que está buscando melhorar e buscando chegar lá. O tal detalhe que citei lá atrás, da Red Bull com a Honda, da Red Bull ter feito a Red Bull Power Trains por conta da incerteza da Honda, é justamente o que causou tudo isso. A Honda estava com a Red Bull, e ficariam até 2025, 2026, enfim, até falar que não quer mais. Quando a Honda pede para sair, e fala que não vai mais ficar na Fórmula 1, a Red Bull pede o congelamento de motores, e com isso, cria sua divisão de motores, para não ficar mais dependente dos demais. Ou seja, se a Honda antes tinha a Red Bull como a equipe, a partir do momento em que ela pede para sair e volta, nesse meio tempo, a Red Bull já criou a sua divisão de motores, e já não precisa mais da Honda, porque agora a Red Bull quer usar a sua divisão de motores, para fazer tudo junto, chassi e motor, enquanto que com a Honda, ele teria que fazer o motor lá no Japão, e o chassi continua sendo em Milton Keynes. Por isso, a Red Bull não quis voltar com a Honda, e todo esse cenário de McLaren Honda, congelamento de motores, etc., vem justamente por conta da saída da Honda. Sem a saída da Honda, não teria nem Red Bull Ford, por exemplo. Todo esse bololô começou com a própria Honda. Vamos ver o que acontece, mas trate tudo isso como um grande rumor, como eu tenho dito a vocês, porque senão você vai criar uma expectativa, como se fosse algo certo, e não é certo. É um rumor, mas é um rumor que eu não duvido, que seja verdadeiro. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, tem o nosso guia da F1 2023 para você também aí adquirir. Um grande abraço, valeu e falou!